Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Proje, que nessa temporada especial, em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concaro, maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E olha gente, vou falar pra vocês, essa temporada está incrível, os bate-papos estão incríveis, mas por quê? Porque a gente tem convidados incríveis como o Rafael Cortes, nosso participante desse episódio, seja muito bem-vindo, Rafa. E aí Igor, beleza, cara? Show de bola. Estou sentado assim porque eu fiquei muito tempo de pé e agora estou botando minhas costas no lugar. A ideia é a gente nem perceber que tem câmera ali, se pudesse, ia ter uma cervejinha aqui, mas é de manhã então, a gente está gravando esse episódio de manhã, não é legal, né? Cerveja sempre legal, cerveja de manhã legal, de tarde. Ah menino, complicado aqui, se me trouxer uma cerveja, a gente não sabe o rumo da conversa. É, é uma pena. Um dia vai chegar uma época que a gente vai poder beber a hora que a gente quiser, né? É verdade. Mas isso, a gente vai ter que trabalhar uns uns 50 anos mais. Bem gente, o Rafael dispensa aí apresentações, mas é assim, né? Comediante, ator, jornalista, já fez muitos trabalhos na TV, enfim, em todos os canais, mas o principal aqui na sua biografia que você mandou para o evento, acima de tudo, realizador de conteúdos com 30 anos de carreira, mas que tem atitudes de transformar o protagonismo das pessoas. E aí eu queria, é a pauta, né? O tema da sua entrada aqui no evento, sua participação, seu painel. Como que a gente pode olhar para a nossa carreira, né? Para a parte de, dentro das empresas mesmo, como que nós podemos ser protagonistas da nossa história, sem necessariamente ter um cargo de liderança, sem mesmo ter um cargo de destaque, mas através das nossas atitudes. Tem dito que o seu painel norteou aí por esse caminho. E se você puder também, como que você se tornou protagonista da sua história? Claro. Pô, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra poder conversar desse tema que eu tenho feito de modo tão apaixonado, né? E nos congressos, nas empresas, enfim. Eu acho que o fundamental é você ter prazer em fazer o que você faz. E é muito difícil, né? Porque o trabalho no Brasil ainda está associado à labuta, ainda está associado àquela ideia estereotipada da gravata que enforca. Isso é um pouco da cultura do brasileiro. O brasileiro ainda acha que o trabalho é um fardo. E muitas vezes, pelo tanto que as pessoas não recebem bem, pelos ambientes tóxicos de trabalho, pela falta de meritocracia, o trabalho passa a ser um fardo mesmo, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem um privilégio que eu tenho, que tantos colegas meus têm, de trabalhar com tanto prazer que você até esquece que é trabalho. Isso é a conquista de uma carreira mesmo. E às vezes é uma oportunidade que você tem. Tem algumas áreas que te dão essa possibilidade de ser tão gostoso de trabalhar que você nem lembra que é um ofício. Mas eu acho que mesmo nas adversidades, se as pessoas tiverem iniciativas positivas, se elas tentarem modificar o olhar, elas vão conquistar coisas muito legais, assim. Eu lembro que até quando eu ganhava muito mal, quando eu era muito maltratado, eu passei 10 anos da minha vida trabalhando em staff do meio artístico. Era muito frustrante, porque eu obviamente era artista, obviamente eu tinha que estar na frente da câmera e em cima do palco. Mas foram 10 anos de assessor de imprensa, 10 anos de produtor, 10 anos de técnico, 10 anos de operador de som de cabumem. Eu achava errado, eu não gostava, mas eu percebi que quanto mais eu odiava aquilo, quanto mais eu falava mal e achava injusto, pior era. Então eu passei e falei, olha, isso aqui vai mudar, em algum momento eu vou conseguir migrar, mas enquanto eu tô aqui eu vou parar de detestar as coisas e vou passar a ter prazer no que eu tô fazendo. Então, por exemplo, se eu era um assessor de imprensa ou era um cara de conteúdo, escrevia quadros de programa de televisão, começava a escrever os quadros mais engraçados que eu pudesse escrever. Na hora de fazer a minha redação, se eu era o assessor de imprensa de um contratante, eu propunha redações divertidas, eu fazia das pautas alguma coisa que eu tivesse uma experiência, sabe? Ou até nos backstages da vida, assim, eu via, ah, equipe é legal, o trabalho é chato e me subaproveita, mas equipe é legal, vou concentrar na equipe. Eu sempre ficava tentando ver o copo cheia do copo em vez da metade vazia, né? Isso fez muito sentido pra mim. E o tal protagonismo da minha vida veio a duras penas, assim, quando chegou um momento que depois de tanto tempo de backstage, eu realmente tava, por mais que eu visse o lado bom das coisas, eu tava ficando tão infeliz, que eu marquei, eu passei a ter metas, assim, eu me lembro que eu comecei a, eu comprei muitos caderninhos, eu ia escrevendo, fazendo planejamentos financeiros, se em X meses eu conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, eu consigo ficar desempregado a ponto de negar os convites de trabalhos que eu não quero pegar, pra só focar nos trabalhos que eu quero que me vejam. Eu fui planejando, 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 mas eu sempre fui muito focado, assim, eu sempre tenho uma meta. Na minha vida é até hoje, assim, agora que eu queria essa palestra, quando eu concebi essa palestra, há um ano atrás, eu botei uma meta pra essa palestra, essa palestra tem, em dois anos essa palestra tem que ser um espetáculo, assim, ela tem que ser uma palestra que todo mundo conheça, e eu tenho que estar ganhando por essa palestra um patamar financeiro que eu botei. Aí você faz uma lição de casa fodida, tem que ter disciplina. Excelente. E você trouxe pontos que também não necessariamente dizem respeito a só a sua vida, mas também a forma de levar esse conceito pra dentro das empresas, pra gestão de pessoas, que é principalmente entender que o auge nunca vai ser de começo, você precisa passar por caminhos que não sejam tão legais, mas que é caminho pra chegar no fim, e aí você tirar aprendizados desse caminho, dessa jornada, e principalmente você saber onde você quer chegar e trilhar o caminho pra ir até lá. Como você disse, você trouxe metas pra sua vida, você trouxe metas, e acho que é esse ponto que a gente fala, que a gente traz pra dentro das empresas, de traçar metas pra desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento do negócio, e tá tudo atrelado, tá tudo no mesmo bolo, tá todo mundo querendo chegar lá, mas cada um no seu tempo. E aí, a pergunta que eu te faço agora é, sei que não existe receita de bolo, senão, né, imagina, seria fácil pra todo mundo, mas quais são as atitudes transformadoras que você viu na sua vida, que fizeram você sair do backstage e ir pra frente das câmeras, pra hoje você estar no palco do Concar, quais foram as atitudes transformadoras que te levaram a esse caminho, e principalmente, quais são as atitudes que quem tá nos assistindo podem ter pra também transformarem as suas jornadas de vida, suas jornadas profissionais, pessoais, e as suas jornadas dentro da sua história. Olha, duas coisas foram fundamentais na minha história, e eu sigo achando que são fundamentais na história de colaboradores, de contratantes, de líderes, de empresas como um todo, são respectivamente humanização e segurança. Humanização é um negócio que tá todo mundo louco pra pegar a rédea, pra entender como é que se humaniza, né, vou te dar um exemplo assim, quando o William Bonner, no Jornal Nacional, levanta da bancada do JN e vai até o lugar onde tem a previsão do tempo, interage com a Maju, ou com alguém que tá fazendo a previsão do tempo, o âncora levantar e andar, mostrar uma conversa tete-a-tete, o jornalismo da Globo cortar um pouco daquele formalismo, né, começar a usar um pouco mais de alguma gíriazinha ou outra, você vai, né, você agora vai ver, você vai ver agora uma matéria, pequenas coisinhas, né, isso são exemplos de humanização. A humanização é um negócio fundamental pra toda e qualquer pessoa, assim, e o corporativo precisa aprender que a humanização, ela tem que jogar junto com as tendências do momento, assim, esse é um momento de descompressão total, assim. As pessoas estão traumatizadas, estão assustadas, as pessoas estão num pós-pandemia, a gente tá sequelado, o Brasil tá cada vez mais violento, mais desigual, mais excludente, mais escroto em muitos aspectos, então, as pessoas têm que obrigatoriamente se humanizar, elas têm que ter empatia, elas têm que ter discursos leves e, acima de tudo, eu acho que o ambiente corporativo, essa é a minha leitura, Rafa Cortez, tem que descomprimir, tem que divertir também. Quando as empresas começam a fazer ambientes de trabalho em que as pessoas adoram ir trabalhar, é outra história. Às vezes eles forçam a barra, né, você vai no Google, os caras têm mesa de pebolinha e geladeira de Heineken, eu ainda não entendo como é que no meio do expediente você toma uma Heineken, eu acho que tem um preço a cerveja que se toma no meio de um expediente, você vai fazer isso, você tem que ter batido sua meta, você tem que estar muito, né, o chefe olha também, mas empresas que tentam fazer ambientes não tóxicos, ambientes leves, ambientes de relações reais, de pessoas que conversam umas com as outras, de pessoas que se divertem trabalhando juntas, elas vão ter colaboradores que fazem do seu trabalho uma extensão da sua casa e que vão com prazer, a menos que você odeie a sua casa. É, aí já fica complicada a situação, né? Aí você tem que fazer terapia, aí o problema não é mais da empresa, é do colaborador, o cara é um feliz, tem que resolver. E o outro elemento que eu fiz na minha vida, que eu usei e que super recomendo é segurança. Segurança é um aspecto fundamental pra você ter protagonismo, assim. A pessoa segura do que tá fazendo, ela pelo menos retém a sua atenção. Mesmo se ela for uma picareta, mesmo se ela for uma impostora. E se ela conseguir, na picaretagem, nessa coisa pilantra do impostor, convencer todo mundo, aí ela já beira a psicopatia, né? Aí já é uma coisa a ser estudada. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas seguras o fazem porque estão muito imbuídas num discurso, estão muito certas do que querem passar e do que estão fazendo. Segurança é fundamental. E acho que essas duas coisas andam muito juntas, assim. E você trouxe dois pontos super importantes na sua fala, que foi a primeira parte, que é humanizar, é olhar as pessoas como pessoas e não como processos. E isso, independente se é na empresa, se é na sua vida, você saber que não usar só as pessoas como degrau pra você subir, mas como parceiros mesmo pra te ajudar no seu desenvolvimento. Esse ponto super importante. E o segundo ponto que você trouxe é de tornar leve. O leve não precisa necessariamente, não tá desassociado ao ser sério. E eu acho que você, como comediante, como ator, você conseguiu construir isso na sua carreira muito bem. Porque você trabalha com humor, mas isso não deixa de... não tirou sua credibilidade. Como que dentro aí da sua jornada, como dentro da sua carreira, você conseguiu conquistar, você ser sério sem ser sério. Você trouxe o humor pra sua vida, pro seu trabalho, nas entrevistas que você fazia na rua com uma pegada de humor, mas você tava trabalhando. E aí as lideranças hoje ficam com medo de, poxa, mas aí eu vou ter uma equipe, eu vou ser o descoladão, vou levar a galera pra tomar um chopp, vou tomar um chopp na empresa, mas eu vou perder o respeito. E não tem nada a ver disso. Pelo contrário, você sai daquele patamar de Deus pra gente. E aí isso gera conexão. Então como que você conseguiu conquistar essa credibilidade, esse respeito, trabalhando com humor e tendo a sua carreira, sendo visto aí como um ator, comediante, mas sem ter esse preconceito, com muito respeito, a ponta de estar aqui no palco do Conká, né? É, não, que muito me lisonjeia. Tem que pensar o seguinte, cara, eu acho que eu tive a minha história redimida pelo CQC. Essa é a real, eu sei. Quando o CQC veio na minha vida, como eu tinha dito a você, eu já tinha acumulado 10 anos de frustrações muito grandes como profissional. Você não sabe o que é você saber que você é um artista, saber que você é um comunicador, a gente sabe quando é. Você sabe que você tem predicados, que você tem dons, que você tem talentos, e eles estão todos na berlinda. Você está usando isso a serviço de outras pessoas. Qualquer pré-estreia que eu era o produtor, eu era o único cara triste. Todos os meus amigos que estavam no palco, que eram os atores, e que estavam ali tomando champanhe, depois de terem feito a peça, estavam brindando e eu era o único infeliz, porque eu queria estar no lugar deles. Sabe? Então foram 10 anos de muita humilhação, que só foram redimidos com a chegada do CQC. Quando o CQC veio na minha vida e me transformou em uma figura pública, ainda mais com jornalismo e humor, eu já tinha 31 anos de idade, e eu já estava trabalhando desde os 17. Eu tinha quase 15 anos de milhagem nas minhas costas, e de experiências que tinham me deixado muito chateado. Então, obviamente, quando o CQC veio, eu agarrei aquela oportunidade como uma grande oportunidade. Eu falei, cara, ela veio aqui para redimir quase 15 anos de humilhações e de frustrações minhas. Então, é claro que eu fiz direito. Mas você elancou um monte de coisas que eu fico muito grato, que você contou, que eu tenho credibilidade, que eu tenho hoje uma sabedoria de conciliar esse humor, a serviço do lugar certo. Tem que pensar também que eu tive com o CQC uma oportunidade de errar muito maravilhosa. Isso foi muito bom para mim. Eu tomei muita bordoada, fiz muito humor errado. Eu fiz muita piada ruim também. Hoje eu fui muito bem aceito aqui pelas pessoas, mas já teve situações em que as minhas piadas me fizeram ser expulso de eventos. Não corporativos, mas CQC ia cobrir um evento, eu mandava errado a piada. Fora daqui, sai, sai. Tira a credencial desse cara. Que babaca, você é idiota. E eu fiz 700 matérias no CQC. Eu fiz 6 anos no CQC. E logo no segundo ano do CQC, eu fui para o stand-up. E com o stand-up, eu estou há 15 anos me apresentando no Brasil inteiro. Eu já devo ter feito mais de 1.200 shows. E é óbvio que em vários momentos eu errei. Em outros momentos eu venho acertando. A maturidade começa a te mostrar um caminho meio sem volta do sucesso. E o sucesso para mim hoje é você conseguir ser querido por todas as pessoas sem deixar de ter a sua essência. Hoje eu consigo dominar um humor que lida com o politicamente correto, que não é escravo do politicamente correto. Eu não sou um cara que fica responsabilizando. Eu não posso fazer piada de nada. Não pode fazer piada disso, daquilo. Beleza, eu não vou fazer mais. Mas eu vou encontrar outras piadas. Eu vou encontrar outras relações. Eu acho que é a trajetória de uma vida também. Em resumo, a gente consegue chegar nas coisas que a gente quer se a gente tiver milhagem, se a gente estiver trabalhando muito, se a gente estiver aberto para quebrar a cara e se alguém nos der a oportunidade de errar também, né? Eu sou contra essa prática de... Eu sou completamente contra qualquer palestrante motivacional que fala Toda mudança só reside em você. E aqui, aqui. No que você ativar isso? Bah! Isso para mim é picareta. Entendeu? Tem que ser dito assim. Você tem que ralar o cunaostra, com o perdão do termo, mas você tem que ralar muito, tem que quebrar muito a cara e você tem que contar com uma rede de apoio de pessoas que ajudem você a errar. E os gestores, os líderes, eles precisam ter essa consciência, assim. Pô, meus colaboradores não são perfeitos. Aqui a gente precisa acertar. Obviamente, a nossa meta é acertar, mas vamos errar também. Vamos bater cabeça. Isso não vai custar a tua cabeça. Fez um erro aqui agora? Tem que ser muito grave para você rodar, entendeu? Se eu fosse demitido dos lugares por onde eu passei pelos meus erros, porra, estava fora muito tempo do circuito, assim. Eu tinha uma compreensão, sabe? Errar faz parte da evolução, né? Então, acho que essa é a premissa. Você se permitir errar desde que você aprenda com aquele erro e que consiga melhorar. Esse é o... Pokémon evolui assim, né? A cada batalha, a cada derrota, a cada aprendizado, você vai se tornando... Porque o perfeito não existe. Então, você vai se tornando cada vez melhor. Existe, sim. O perfeito existe. O nome dele é Rodrigo Hilbert. Esse homem... Ah, é. Esse cara é uma concorrência pesada para nós, né? Cuidado com ele. Não vamos falar dele? Não vai remeter a imagem dele. É, não deixa eu quero. Aí, vão lembrar que ele existe e aí a gente fica com a moral lá embaixo. Total, total. Então, assim, perfeição não existe. Mas para a gente encerrar o nosso bate-papo, Rafa, eu queria que você fizesse aí uma reflexão sobre as atitudes transformadoras. Hoje, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que cuida de pessoas, como que eles podem transformar a empresa deles, a gestão de pessoas deles, com uma cultura de transformação humanizada, sem medo de errar e, principalmente, conectada aí com pessoas de fato. Como que provocação que você pode compartilhar com o nosso pessoal que você trouxe aí para o seu painel no Concá. Olha, eu diria que a atitude, o conceito da atitude, ele é irreversível, assim. Não tem volta, tá? Eu não consigo pensar num cenário de curto, médio, longo prazo em que as pessoas consigam os mesmos êxitos que os meus pais conseguiram, que os meus avós conseguiram em carreiras no dia de hoje, né? Na época dos meus avós, havia planos de carreira. Meu avô ficou 50 anos numa mesma empresa. geração seguinte do meu pai conseguiu ficar um pouco menos numa mesma empresa, 35 anos, né? Era um Brasil... Eram reflexos de Brasil que não existe mais, assim, né? De um Brasil onde você tinha uma longevidade de carreira, as pessoas eram menos substituíveis, as competições eram menos desenfreadas, as tecnologias não ditavam tanto as tendências. Como nós vivemos hoje esse mundo de rede social, de Vale do Silício, de globalização, de conectividade e de competitividade como nunca num sistema absolutamente capitalista, que a gente não tá lutando contra isso, se você tá nesse mundo, de duas uma, ou você se rebela ou você se adequa, né? Como a gente vive esse contexto, bicho, sem atitude, eu não acredito que dê pra conseguir as mesmas coisas de outrora, sabe? A gente tem que ter atitude, tem que ter iniciativa, sim, e digo aos gestores, digo que que façam das atitudes uma prática cotidiana nas empresas, até porque quando você tem essa motivação da atitude, quando você começa a empreender e motivar seu time a fazer o mesmo, você provoca esses colaboradores, esses colaboradores se sentem parte de uma engrenagem, eles se sentem ativos, eu acho que a provocação é uma das coisas que mais estimula um profissional. Eu tive a grande sorte de ter uma carreira que eu tenho orgulho e que eu tenho o prazer de lembrar, porque muitas vezes eu fui provocado, mesmo quando eu não gostava das provocações. O que eu tive de diretores que diziam assim, você vai fazer só isso? Você é capaz demais. Ah, mas eu não sei subir no palco e atuar. Aprende. Eu só vou te dar isso aqui se você souber cantar. Canta. Ou, quando eu era do backstage, assim, ah, eu não sei escrever um texto pra esse cara. Foda-se. assim, vai fazer isso aqui. Né, eles não falavam foda-se, eles eram mais legais, assim, mas também eu vi foda-se. Então, com atitude, você mantém uma equipe meio esperta, assim. O cara, a mina, seja lá quem for que estiver trabalhando sob a sua batuta, tem que se sentir estimulado e não só estimulado dentro do seu interesse de vamos bater metas, vamos chegar nesse objetivo, temos que superfaturar. Não. Façam isso, porque olha os tipos de profissionais que vocês vão virar. isso é do caralho. Tem que começar a mostrar o prazer na composição de cada profissional. O profissional, quando descobre que a carreira também é um prazer e que uma vez que você chega num determinado estágio da carreira, você tem um prazer imenso do seu portfólio, bicho, isso é tão interessante quanto um ótimo vinho à beira da lareira numa sexta-feira à noite. Será? Tô, Rafa. Fica a dica de reflexão, hein? Rafa, muito obrigado pela sua participação aqui no Prodcast. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela parceria. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá, você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos aqui no Concar através do blog endomarketing.tv. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho